Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra crescimento na produtividade do setor de serviços. A área de serviços de manutenção foi a que teve a maior alta. A produtividade do trabalho no setor de serviços cresceu em média 3,2% ao ano entre 2007 e 2011. O setor que alcançou o maior crescimento da produtividade foi o de serviços de manutenção e reparação, 8,3% ao ano. O segundo lugar é ocupado pelas atividades imobiliárias, com 7,9%. A pesquisa mostra também que em 2011 havia aproximadamente 1 milhão e 100 mil empresas no setor de serviços. Juntas, elas geraram cerca de R$ 1 trilhão, empregaram 11,4 milhões e pagaram quase R$ 213 bilhões em salários e outras remunerações. O Sudeste é a região que mais gerou receita, 66,6%. Pagou a maioria dos salários, 67,4%, e empregou o maior número de pessoas no setor, 60,7%. Logo após, vem a região sul, que teve receita de R$ 148 bilhões, pagou quase R$ 28 bilhões em salários e ocupou 1,8 milhão de pessoas. Já a região norte teve a menor participação em todos os indicadores, gerou 2,9% da receita, 2,4% dos salários e ocupou 2,9% da população.